A Câmara de Vereadores homenageou a professora de Libras, Débora Rício, com a entrega da medalha Chiquinha Gonzaga. Na mesma solenidade, também foram distribuídas 53 moções de louvor e aplausos a pessoas que se destacaram em prol da inclusão de pessoas com deficiência. A iniciativa foi do vereador João Mendes de Jesus. A professora Débora Rício trabalha na promoção da inclusão de pessoas na sociedade, especialmente os surdos. Seu currículo é uma prova de seu compromisso com a linguagem de sinais e a educação inclusiva. Débora cursou licenciatura em Letras Libras pela UFRJ, tem pós-graduação e mestrado na área e está atualmente se especializando em tradução e interpretação na UFRJ. Nessa sexta-feira, Débora recebeu a medalha Chiquinha Gonzaga por sua dedicação e atuação em prol da inclusão e acessibilidade. É um prazer muito grande poder homenagear pessoas que realmente têm representatividade na nossa cidade, especialmente a Débora Rício, que recebe hoje o reconhecimento com a medalha Chiquinha Gonzaga. Era uma mulher que realmente tem um trabalho muito, digamos assim, profícuo, porque ela é mestra em educação para atender pessoas com deficiência surdas. Essa homenagem vem prestigiar a comunidade surda, as mães atípicas, pessoas com deficiências. Seria muito egoísmo da minha parte tê-la unicamente para mim, enquanto trabalho social de mais de 20 anos. Eu sou mãe atípica, meus filhos estão aqui, tenho três filhos autistas. E quando eu entro nessa Câmara, eu sinto a força, essa representatividade do povo brasileiro através dessa homenagem, através da Chiquinha. Eu queria ressaltar a importância dessa homenagem à Débora, pelo seu ativismo tão importante e o reconhecimento que o vereador João Mendes tem dado à comunidade que tem necessidades, necessidades especiais, às mães de portadores dessas deficiências, principalmente à comunidade surda e também àqueles que têm o aspecto autista. Então, como médico, eu ressalto a importância de valorização. Na mesma solenidade, foram entregues 53 moções de louvor e aplausos a pessoas que se dedicam à causa da surdez e do autismo. Fico muito grata, porque é um trabalho grandioso, principalmente para as pessoas que trabalham com autismo, no nosso caso, com pessoas com câncer. É uma emoção muito grande, muito bom mesmo.